Música O primeiro Nokia Trends que traz para o Brasil, o Big Beat Brasil, com o Fatboyzine Nokia Trends para a gente é uma plataforma de marketing baseada na arte e na música, principalmente a arte multimídia, focada no público jovem, jovem de espírito, jovem de atitude, para estimular o consumo de serviços digitais, os toques polifônicos, video MMS, screen save, wallpaper, tudo que você consegue ter através do celular. Então hoje você pode consumir música, pode consumir o teu artista predileto também através do celular. Música A gente foi atrás do que é tendência, do que é bacana, do que é cool, sempre com essa preocupação de equilibrar o consagrado e o novo. A gente quis trazer o astro da música eletrônica, todo mundo já pedia esse show aqui no Brasil e a gente aí, junto com a parceria com todas as agências, principalmente o banco de eventos, conseguimos realizar isso. Então com uma expectativa aí maravilhosa para o show sair show de bola. Música 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 Música